Tão pequena te fizeste, muito humilde te encontraram E nas redes do amor, pescadores resgataram Consagramos nosso lar, entra pois na nossa vida Doce Mãe Virgem Maria, ó Senhora Aparecida Consagramos nosso lar, entra pois na nossa vida Doce Mãe Virgem Maria, ó Senhora Aparecida Em socorro tu vieste, de um povo que quer vida Revestida em nossa cor, Virgem Mãe Aparecida Consagramos nosso lar, entra pois na nossa vida Doce Mãe Virgem Maria, ó Senhora Aparecida Consagramos nosso lar, entra pois na nossa vida Doce Mãe Virgem Maria, ó Senhora Aparecida Lá nas bodas de Caná Doce Mãe Virgem Maria, ó Senhora Aparecida Ó Senhora Aparecida Consagramos nosso lar, entra pois na nossa vida Doce Mãe Virgem Maria, ó Senhora Aparecida Virgem Maria, ó Senhora Aparecida Virgem Mãe Virgem Maria, ó Senhora Aparecida Doce Mãe Virgem Maria, ó Senhora Aparecida Consagramos nosso lar, entra pois na nossa vida Doce Mãe Virgem Maria, ó Senhora Aparecida Nessa grande Romaria, ó Senhora Aparecida Nessa grande Romaria, ó Senhora Aparecida Rumo ao céu, ó Mãe Querida Rumo ao céu, ó Mãe Querida Guarda o Brasil inteiro, nossa Mãe Aparecida Guarda o Brasil inteiro, nossa Mãe Aparecida Nossa Mãe Aparecida Nossa Mãe Aparecida Consagramos nosso lar, entra pois na nossa vida Doce Mãe Virgem Maria Ó Senhora Aparecida Consagramos nosso lar Entra, pois, na nossa vida Doce Mãe Virgem Maria Ó Senhora Aparecida Consagramos nosso lar